Música Me sinto em the back, irmão Nego é que eu tô preso nesse jogo tipo tu Vários me jogaram em meio ao pé em asgo Tocar com frio em ninguém nessa merda de high school Me sinto em the back, irmão Nego é que eu tô preso nesse jogo tipo tu Vários me jogaram em meio ao pé em asgo Tocar com frio em ninguém nessa merda de high school Nunca confiei em ninguém É que vários nessa merda me puseram a pensar Olha, eu juro que eu tento relaxar Mas se eu acabo com raiva, minha mente me domina Não gosto nem de pensar Se eu explodir, todos vão se afastar Mas tô preso nessas back, irmão Me desculpa, dentro da minha mente eu não fujo Dentro da minha mente vários problemas frequentes Eu nunca acordei, sempre fui eu mesmo Tô lutando contra eles, eles não me deixam em paz E sempre me criticam mais, eu só quero ser melhor Dentro dessa background, eu tô sempre tão sozinho Vindo mundo infinito, meu coração tá vazio Não sinto mais nada, shawty, me perdi nesse momento Tô viajando pra longe pra esquecer daquele tempo Eu confio em mais ninguém, perdido no meu labirinto Eu não tenho mais sete meses, sempre ando tão sozinho Negra, eu não tenho mais nada, shawty, me perdi no meu labirinto Eu tô sempre tão sozinho, perdido na minha mente Me sinto em the back e wrong Nego é que eu tô preso nesse jogo tipo 2 Vários me jogaram em meio ao penhasco Nunca confiei em ninguém nessa merda de high school Nego é que eu tô preso nesse jogo tipo 2 Vários me jogaram em meio ao penhasco Nunca confiei em ninguém nessa merda de high school O que é isso? O que é isso?